Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje comigo bate um papo o Pedro Lemos, comediante e fritador oficial, vai me contar um pouquinho aí de como tá voltando aí a fritada. Fala Pedro, obrigadão cara. Tudo bem Daniel, obrigado pelo convite. E aí cara, me fala, é realmente mesmo fritador oficial? Você fez todos? Não, eu fiz, eu tô fazendo os últimos assim, acho que desde os cinco, seis últimos eu fiz, mas teve muitos antes já, a fritada tá aí faz uns anos. Não, eu acompanho desde o primeiro. Itacadilac, do Frota, é, desde aquela época tem. Você fez aquele menino lá, como é que é, que é muito estranho do SBT, que eu esqueci o nome, Camargo? Do do Camargo? Eu escrevi só, mas eu não fiz. Puta, que dó cara, esse seria uma delícia fritar, né? Não, ele foi chato pra caramba. Sério? No dia da gravação lá, até não sei como é que ficou a edição, mas ele foi muito chato, ele interrompia, ele falava na vez do comediante, terrível, terrível. Caramba, sério? Muito, estrelinha total. Estrelinha total? Nossa, estrelinha total. Aquela coisinha, estrelinha, ele realmente acha que é o Mini Silvio Santos, né? É, agora acho que baixou um pouco a bola dele, né? Não tá mais no SBT, né? Ah, deve tá, que esse programa é de quatro da manhã, assim. Junto com o Intercine da Globo. Ele e o Corujão, disputando pau a pau ali. Eu estive aqui com a Maga, e eu já tô bem curioso. Estive aqui com a Maga, ela falou que fez seu curso. Fez, fez. Você tem ainda esse curso? Tenho, tenho. Lógico que agora presencial não tá rolando. Eu fiz um curso online, justamente pra pandemia. Então, esse curso online eu subi lá na plataforma e tá rolando. Quem quiser, quem se interessar, pode... Só entrar e compra o curso online. Compre o curso e ele tá lá e fica disponível pra sempre. E ela fez o presencial. Ela fez o presencial que ela me falou. Fez o presencial. Ela falou, puta, que foi até São Paulo fazer o presencial, uma semana depois você... Puta, foi. Fiz lá, ela foi lá, fez. E daí, semana seguinte, eu ia fazer em Curitiba. Ela veio e ela falou, puta, eu não sabia que ia ter. Eu falei, ah, assiste aí e tal. Ela acabou vendo o segundo também, que é a mesma coisa. E tá sempre aberto esse online? Sempre aberto. Pra sempre. Volta e meia, a gente faz, tipo, Black Friday, faz uma promoção e tal. Mas ele tá aberto, quem quiser comprar... Quem que já fez teu curso, assim? Você pode falar? Posso, de comediante, comediante sim, eu não fiz tantas vezes ele também. É? É. Eu ministrei ele duas vezes em São Paulo, uma em Curitiba e uma em Porto Alegre. Mas acho que a galera tá começando mesmo, assim, não teve ninguém que acabou estourando muito, assim. Acho que eu fiz a primeira vez em 2019, então eu bolei mais pra agora, assim, esse curso. Você tava lá em São Paulo, o que que rolou? Que você voltou? Sentiu saudade de Curitiba? Um negócio chato chamado coronavírus. Ah, por causa do coronavírus. Por causa do coronavírus? Por causa do coronavírus. Porque, assim, São Paulo fechou tudo. Aham. E a vida em São Paulo é pateticamente cara. Eu sei, eu sou de lá. Você é de lá, então. Você sabe. Você paga 4 mil reais e fica na caixa de sapato dividindo com uma barata. Você sabe o que eu falo pra galera aqui? A galera não acredita. Acho que eu tô... Ah, tá exagerando. Coisa de paulista. Que paulista gosta de exagerar. Ah, isso é verdade. Mas eu falo, cara, lá em São Paulo, pra você ter uma qualidade de vida, tipo, quase pobre, você tem que ganhar uns 10 pau por mês. Cara... Aqui você é benzaço de vida. São Paulo é bom pra quem tem dinheiro e pode arcar com um lugar bom pra morar. Ah, puta, eu vou jantar, eu vou pedir o que eu quiser, vou nos lugares. Pra quem tá ralando, assim, São Paulo é a pior cidade que tem. Pior. Você vai morar numa área periférica, vai pegar o ano dos 3 da manhã pra chegar no trabalho das 8. Nossa, é sinistro. Pior, eu morava ali no centro, pertinho da Ipiranga com a São João. E tinha a rua, a rua do Boticário. Era uma mini rua mais craque por metro quadrado da história. Mas muito cracudo. E tinha um teatro, e na porta do teatro tinha uma placa, assim, escrito, vem aqui assistir o show com as mais belas travestis de São Paulo. Você tá zoando hoje? E eu duvido que se fossem as mais belas, elas não iam estar ali, mas... Mas muito craque, muito craque. Assim, você vive com medo, entra no apartamento e fala, não, beleza, tô seguro. Bota o pé pra fora, um cagaço terrível, você paga lá uma grana pra se ferrar. Pra se ferrar, não. Tá louco, ficou com o tempo lá. Eu fiquei lá um ano e meio. Ah, não ficou muito. Não ficou tão traumatizado assim. Não, não, não. Eu mudei em abril de 2019, e daí fiquei até... Não, em abril de 2018, eu acho. Não tenho nem ideia. Ainda fiquei um ano e meio, quase dois anos eu fiquei lá. Daí, deu a pandemia, acho que em junho eu vim pra Curitiba. E você foi com o intuito de dar uma expandida na carreira, não? É. É, porque acho que Curitiba chega uma hora, assim, que você... Ela não tem muito lugar pra você ir, assim. Então, na época ainda não tinha tanto show, não tinha tanta... Hoje em dia acho que até tem mais shows pra você fazer, mas antigamente era o Curitiba Comedy, tinham dois ou três shows que fazia de vez em quando. Então, chega uma hora que não vai... Não tem muito pra onde ir. São Paulo, infelizmente, é a... É o lugar onde tudo acontece, é o lugar onde você faz contato, é o lugar onde você faz show. E tenta dar um passo a mais na carreira. Foi lá até que eu comecei a fazer fritada, comecei a... A me apresentar mais regularmente nos comedy clubs de lá, conhecer mais gente. Então, foi boa essa ida pra São Paulo. Mas ela também fechou, né? O Comedians fechou, o que mais? O Comedians fechou, tinha um pequenininho que era o Paulista, o Comedian Club fechou também. Isso eu não conheci. É, ele ficava em uma localização ótima, era isso que na consolação com a Paulista, assim. Nossa, top. Nossa, na boca do metrô. Qual é aquele que era do... Acho que era dos caras do Pânico, era dos caras do Bola, acho. Ah, era o Picadeiro. Existe ainda? Não, o Picadeiro depois ele virou Honda Hall e daí ele fechou antes da pandemia ainda. E virou um negócio de bife infantil. Nossa Senhora. Mas lá era bom de fazer show, viu? Você achava bom? Lá era muito... De fazer show era muito... A plateia era muito boa. Ah, a plateia. A plateia. Mas o lugar era meio estranho, era meio corredor. É, ele era um lugar muito grande, o palco era muito alto. Muito alto. Isso. Eu lembro de ser um negócio que... Não tinha recuo, né? Não, nenhum. De um cancinho. É. Era meio ruim. A galera da primeira fila inteira pra cima. É. Mas a plateia lá era sempre muito boa. Acho que também, acho que eles tinham uma política de... Sempre o show cheio, então às vezes não vendia tanto, eles davam VIP, então sempre tinha muita gente. O show lá era muito bom, sempre. E o Beverly? O Beverly, ele tá lá ainda. Eu não sei como é que tá rolando assim, mas o Beverly tá lá. Fiz também lá no Beverly. Eu morava na rua do Beverly. Ah, é? É. Ou é todos os nomes de... Como é que é? Ou é pássaro ou é índio. Qual que era o nome? É Icaz, acho. Era Icaz. Não me lembro. Olha que já tá. Graças a Deus eu não me lembro. Eu fico feliz de não me lembrar, que tá se apagando a memória. Quanto tempo você tá na comédia? Eu vou fazer as perguntinhas clichê. Ah, não tá comendo. É, comédia fez 13 anos. Ah, tá bastante. Desde 2008. Caralho. Desde 2008. Começou com você mesmo, né, Thiago? Junto com o Thiago. A gente foi nos primeiros showzinhos, assim, os dois perdidos da vida. Fazendo um show tudo ferrado, né? E... Fomos crescendo juntos, assim, na comédia. E aprendeu que nem ele no autodidata ali, né? Sim, sim. Eu fiz séries. Qual? Seinfeld, tradicional. Não, Seinfeld. Eu descobri muito depois. Sério? Stand-up a gente aprendeu muito fazendo. Não tinha muita... Não tinha nada, assim, basicamente. Assim, pra não dizer que não tinha nada, a gente tinha um, dois anos de comédia e o Leolín fez aquele livro. Sim. Notas de comédia em stand-up. Não vi muito o que tava daquele livro, a gente já tinha pegado de experiência, assim, então, o livro, ele foi importante porque cortou alguns caminhos, mas muito daquilo a gente já tinha aprendido fazendo. Mas eu acho que até hoje você aprende muito mais fazendo do que, do que, assim, lógico, tem que estudar, tem que se aprimorar, mas, assim, não adianta você ficar em casa vendo um monte de vídeos, estudando um monte de cursos, lendo um monte de livros, você não vai fazer. Tá, mas você vai dar aquela de escrever e vai testar? É. Você faz isso. Escrevo e vou testar, sempre. Tá. Sempre foi assim. Tiago, não, Tiago, não é? É, o Tiago, ele não escreve, mas ele vai com a ideia na cabeça. Ele sabe o que ele vai falar. É, ele sabe onde é, a piada tá aqui, a piada tá aqui, a piada tá aqui. Tem gente que sobe meio, ah, eu falo de microfone. Daí, eu acho que o cara tem que ser muito foda pra fazer assim. Ó, que bajulação, hein? Não, mas eu vou com a piada pronta. Não, é, tô falando que ele é ruim, inclusive. Ah, então eu não entendi. Ah, entendi, entendi, entendi. É, o Tiago não escreve de papel assim, mas ele vai com a piada pronta na cabeça dele. Ah, saquei. E aí, voltando até pra ideia de Curitiba, você sabe que eu vou fazer uma aposta? É, conversando com, já viu a Maga, o Anderson, o Tiago, você, e eu acho que a galera ficou muito isolada e acho que o consumo de stand-up em vídeo no YouTube aumentou muito. Com certeza. E eu acho que a galera, quando voltar aí, que ele liberar legal, a galera vai vir muito sedenta pra um show de stand-up real, assim, né? Vem voltar muito forte. Eu acho que quem apostar os empresários que tiverem, se o Madaloso lá voltar e tudo mais, mais casas de shows, eu acho que vão se surgir depois dessa pandemia. Cara. Aqui, eu acho, até, inclusive. Não, tomara. Eu acho que tá tendo um movimento, assim, de shows pingados que antes da pandemia não tinha. Eu acho que quando começou, por exemplo, Curitiba Comedy, ele concentrou muitos shows. Uhum. Então, assim, todos os comediantes faziam lá, então acho que a galera até não foi procurar muitos bares e tal. Porque era já, é muito conhecido o que era ali. É, porque assim, puta, lugar de comédia em Curitiba, Curitiba Comedy. Não tem, não tem o que questionar. E quando eles, infelizmente, fecharam, assim, momentaneamente na pandemia, a galera meio começou a se obrigar a procurar outros lugares. Então, acho que tem que ter esses lugares, tipo, esses comediclubs, mas a comédia ainda vive em bares, vive em teatro, vive em vários outros lugares que não o comediclub mesmo. É, se aqui fosse ruim, o Diogo Portugal não faria o Rizadaria aqui. E lota. Rizorama. Rizadaria. Rizorama. Rizorama. Eu sou péssimo com o nome. Não, é lota pra caramba. Lota pra caramba, todo ano, todo ano. Foi o que eu falei pro Tiago. Aqui eu sinto que a galera consome mais stand-up do que as pessoas que eu conheci em São Paulo. É, eu acho que a galera aqui gosta bastante de stand-up, mas a plateia curitibana, ela é muito mais chata pra rir ou pra... ela não se convence fácil. Eu acho que o curitibano, acho que ele tem um pouco desse orgulho de... não vou me abrir muito, não vou... esse cara tem que me conquistar, assim. É uma coisa um pouco chata. Em São Paulo, tem show que você... qualquer coisa funciona e... e por isso é bom Curitiba, assim. Uma dica que eu dou pra todo mundo que... se todo mundo pudesse começar, tipo, ah, preciso começar em algum lugar de Curitiba. Porque acho que a galera daqui pena um pouco mais no começo, mas quando acerta, eles vão com um texto que funciona em qualquer canto. Ah, é? Aqui é pra educar, já. Pra formar o cara. Aqui é colégio militar, assim. É porrada. Desde... desde o começo da porrada aqui. A simpatia do Curitiba. E você tá parado desde a pandemia. Você tá voltando agora que eu vi lá. Vocês tão voltando agora dia 2, como é? Dia 2? Dia 3 de setembro eu vou fazer um show, eu, o Thiago e o... Gabriel Mendes, lá no Quintal Comedy. Fica ali na João Bettinger, no Portão. Tu viu a Maga e o Anderson. Ah, então. Então, lá é um dos lugares que tá começando a... A esquentar a coisa. É, é. Lá tá bem legal o lugar. Mas eu tô fazendo de pouquinho, assim. Não chamando nada muito como tava o ritmo antes, né? Uhum. Aí voltando a fazer de pouquinho em pouquinho. Às vezes vou pra São Paulo. Fico lá uns 3, 4 dias, volto pra cá. Chegou a fazer lá durante a pandemia, então? Lá eu fiz, acho que duas vezes. Em dezembro do ano passado. Fiz uns dois shows e fiz... Ah, fiz uma fritada da Jayce e daí fiz mais um show lá também. Tu assistiu da Jayce inteira? Foi legal, né? Foi engraçado. Caralho, sabe o que eu fiquei impressionado com a Jayce? Ela foi... De todos que eu vi, foi uma das meias... Tirando o Neto, que foi muito bom. Você fez o Neto? Eu escrevi também do Neto. É. Você escreveu pra ele? Não, eu escrevi pra alguns comediantes. Tá. Eu vi o... A Jayce mandou muito bem nas respostas, né, cara? Ela foi muito bem. Ela foi muito bem. Ela foi muito bem. Ela decorou, né? Ela interpretou as piadas. É, uma coisa que acontece muitas vezes... Pra quem não sabe, assim. A fritada a gente faz e o fritador... O fritado, ele responde depois. E essas piadas, elas geralmente são escritas... Por vocês. É, pela galera que faz o roteiro e tal. Só que muitas vezes o cara, ele abandona aquelas piadas, porque ele fala assim, eu vou... Você fica muito puto e... É, ou então eu falo assim, eu temi as piadas. É, aí faz merda. E aí faz muita merda. Mas se tirou Otávio Mesquita, foi isso. Ele pegou, jogou fora as piadas que tinha, as piadas boas que tinha. É. E inventou as piadas de tiozão máximo. Zoado, zoado. Mas... Puta, mas a Geise, ela surpreendeu muito. Eu também, porque assim, ela improvisou em cima da piada que vocês escreveram. Deu pra perceber. Sim. A Geise, ela foi muito bem, assim. E ela de... Tanto da resposta, quanto de aceitar a brincadeira e curtir o show. O fritado tem muito isso. O fritado é uma zoeira entre uma galera, assim. Tem até um ditado nos Estados Unidos que fala assim. A gente não frita que a gente não ama. Exatamente. Então você vai fritar alguém, é realmente uma homenagem. É pra celebrar a carreira do cara. É uma homenagem, é uma homenagem. E quando o cara não entra nessa, e se leva muito a sério. Porque o fritado não é pra você levar a sério. O cara se leva a sério, perde muito ali. E a Geise não. Ela foi, riu pra caramba. Depois ela adorou. Conversou com a gente. Falei, puta, gostei daquela piada. Achei que você pegava mais pesado. Ah, o outro fez da piada que eu gostei também. Então... O Leone estava lá, já estava. Não, deixa aqui, Geise. Vamos todo mundo judiar. Deixa que ele mata ela ali. A Geise foi muito gente boa. Muito gente boa. O que mais foi legal, assim, de gravar? Foi legal. A Geise, o mamãe, falei. Foi muito legal. Eu vi também. Foi bem bacana. Ele foi bem legal. O cara super entendeu a proposta. O Ale Oliveira também. Acho que todos que eu gravei foram legais. O Ale Oliveira, acho que eu não vi. Quem é, Ale? Nem sei quem é. O Ale Oliveira é um cara do Esporte Interativo. Ah, por isso que você não compõe esporte? Comentários de futebol, só que ele faz umas piadas. Ele brinca. Ele é um cara quase um humorista do futebol, assim. Ah, tá. É um cara legal também. É amigo dos comediantes, assim. O que mais você fez lá? Otávio Mesquita. Ele pegou um pouco de pilha, assim, mas... Pegou? É. Pegou um pouco, mas, assim... A mesma origem dele. Porque eu era moleque assistindo. Que idade você tem? Eu tenho 29. É, eu tenho quase 40. Então, eu assisti, moleque, adolescente, eu assisti o programa dele na Band, 3 horas da manhã. Que é o sábado lá. Ele fez fama sacaneando todo mundo, sem dar nem piedade. Aí, na hora que fica rico milionário e faz uma música pelo branco, fica chatão. É que eu acho que é aquele negócio de se levar muito a sério, entendeu? Aquele negócio de, pô, tu tem 40 anos de carreira... É, começa assim. Eu tô... É, eu acho assim... A gente, pô, admiro pra caralho. É, eu tô falando do que eu senti, nada do que ele falou. Ele não falou que ficou puto, ele não falou. Eu tô falando, assim... Um sentimento particular meu... Sim. Que... É... Ah, sou um cara que tá na televisão há muito tempo. É... Tinha um negócio que inventava que ele pagava pra ter o horário. Ele falou assim, eu nunca paguei pra ter horário na televisão. Tô há 20 e tantos anos no mesmo programa. Então, ele... Quando a pessoa entra muito nessa... Essa, assim, em primeiro lugar, é aquele negócio do... Quando você é criança, é o apelido. É. Se você não gosta do apelido, é aquele apelido que vai ser. É, exatamente. Então, ah, você tá 40 anos na televisão, então é isso que a gente vai fazer piada. Ah, muito respeitável, então é isso que a gente vai fazer piada. Então, é... Mas ele, assim, riu, se divertiu e tal. Mas eu senti, assim, que... Ah... Pouco... Estrelinha. É... Bateu no ego. Bate o ego. É, a questão é o ego, né? Não tratou ninguém mal, não foi arrogante. Mas eu sinto que pra fritada funcionar, o cara tem que se despir completamente do ego dele. Sim. E isso aconteceu com a Geisa, com o Nomem Falei, com a Lê, com o Verdun, que a gente gravou agora também. Em breve sai. Em breve sai. No canal do Diogo Portugal, lá vai sair. Fica de olho lá, se inscreve, ativa os negócios, tem que ativar aí, que não sei o que é. Aproveita, faça isso aqui. Faça aqui também, principalmente. É o que eu nunca peço, né? Eu tenho que começar a mendigar uns inscritos, uns likes. Por favor, se inscreve. Estamos começando. Aí, agora, temos dessa força. Porra, cara, o fritado, ele comprou, né? O formato. Ou ele só... Não tenho ideia. Você não sabe? Não sei. O formato... Esse povo, vocês nos conversam, não. Ah, eu não sei se é comprado, se é uma adaptação, não sei. O formato americano, acho que ele tá atrelado ao Comedy Central. Até por isso, talvez, não use a palavra roast, inventaram outra coisa, assim. Mas acho que a fritada brasileira virou até um outro tipo de programa. Porque o americano, ele tem, assim... É mais um show de televisão mesmo. Então, chamam comediantes mais famosos, o convidado, assim, é sempre uma pessoa com uma estrela, tipo, um pouco mais um Bruce Willis, um Justin Bieber e tal. Charlie Sheen foi o primeiro, né? Charlie Sheen também. E tem o negócio também de chamar amigos dos fritados. Então... E pessoas também não comediantes. Tipo, o Mike Tyson foi fazer, o cara do Jack Esso foi fazer. Fritando. Então, acho que no Brasil, ele pegou mais a veia de comediante mesmo. Entendi. Então, é um show mais... É... Controlado menos por, tipo, produtoras, mais por comediantes. Então, acho que o que vale mesmo ali é piada mesmo. E fazer um show legal pra quem tá assistindo ali e depois pra quem tá assistindo no YouTube. Eu vi, eu tava vendo o Vênus. Ai, esqueci o nome dela, cara. Eu sou bem fã dela, mas me deu bloqueio agora. O Vênus, aqui, apresenta o Vênus. A Cris Paiva. A Cris Paiva. Ô, nossa. Eu vi ela falando sobre o Fritada. Isso eu vi um corte só. Com a Geise. Elas estavam conversando e tudo mais. Ela falou que teve vários que levantam e vão embora. Já aconteceu isso com você? Vários damos. Ela falou, já teve casos de que no meio da gravação o cara levantou e foi embora. Pegou pilha. Ah, do... De pessoa da pateia ou de... Não, do Fritada. Não, comigo nunca aconteceu. É que, assim, antigamente a gente fazia no Multishow. Então, no Multishow, eu acho que isso tinha que pegar muita gente. Acontece de muita gente não entender a proposta. E acabar acontecendo isso. Mas comigo nunca aconteceu nada. Todo mundo que fez, levou super na boa. Conversou depois. Gostou. Agradeceu a oportunidade. E é esse negócio. A pessoa tem que entender o conceito, né? Do... Da Fritada. A Fritada, ela é uma grande zoeira. Você vai lá, você tá... É por isso, inclusive, que tem a resposta no final. Pra não ser aquele negócio de ficar batendo no cara, batendo e acabou o show. O cara só apanhou. Então, tem a resposta no final que é justamente a revanche do... Do Fritado. E pra plateia também ovacionar ele. Entendi. Você tá... Você... Bom, voltando um pouco na tua carreira aí. Começou há 13 anos. Como é que foi esse processo? Agora eu quero saber a sofrência. Eu quero a trajetória da dor. Então, eu comecei fazendo o Pay Mike, como todo mundo, né? E comecei no Santa Comédia, um show que tinha lá no Santa Marta, ali no Batel. Não sei se tem o Santa Marta ainda ali ou não. Mas era um show sub-tradicional que tinha lá. E comecei fazendo o Pay Mike lá. Daí, a gente vai conhecendo. Conheci o Thiago, conheci... Conheci outra galera. E um vai chamando o outro pros shows. E fui fazendo. Daí, fazia. O Teco, o Fedorento. Fazia os... Os lugares que não tinha... Pô, a gente fez um show uma vez num lugar que não tinha parede. Um bairro, um quiosque. Tinha arame farpado em volta. O Thiago fez lá também, viu? Arame farpado em volta. Um quiosque. A gente fazendo. Infelizmente. Isso não foi nem muito no começo. Eu ia perguntar dos eventos. É de 5 anos pra cá. Nós estamos falando. A gente foi comemorativo de 10 anos. Caramba. Eu ia perguntar dos eventos. Porque eu gosto de ouvir as histórias dos eventos. Dos eventos onde sofre. Mas você já começou o mesmo show... Sofreu direto. Assim... E começo tem aquela gana de... Puta, eu vou fazer em qualquer lugar que me chamar. Então o cara te chama pra fazer. Dentro de um liquidificador. Você vai lá fazer. Não importa. Só que chega uma hora que você fala assim... Não tem mais por que eu fazer esse tipo de show. Porque é só um desgaste terrível. E no começo é importante você fazer. Acho que hoje em dia muita gente começa... E só quer fazer num lugar legal. Num lugar bom. Quero gravar vídeo. Quero postar. Quero ter um milhão de views. E não é assim. A trajetória... Você tem que tomar pau no começo. Você tem que fazer show ruim. Tem que saber lidar com plateia. Tem que saber lidar com bêbado. Saber lidar... Reverter um show que tá ruim. Então isso tudo no começo é muito importante. Você aprender... A construir uma base sólida pra daí sim. O show que tá tudo certinho... Você vai lá e arrebenta. Quando o show que tá tudo dando errado... Você ter ferramentas pra... Tentar pelo menos reverter aquele show. E eventos você faz hoje em dia ou não? Alguma coisa que você já tirou da... Não, assim... Se me chamar... E pagar muito bem. É que ninguém chama. Esse que é o negócio. Como não chama? Não. Evento faço muito pouco. Muito pouco. O tipo de humor também não casa muito com... Sério? Com evento. É. Nunca... Eu fiz assim os... Os três eventos na minha vida. Fiz muito pouco evento. Primeiro evento inclusive que eu fiz... Era uma... Era uma empresa... E me chamaram lá. Minha mãe conhecia o pessoal lá. E daí... Acho que ela comentou que era o Maurício. Falou... Não, traz ele aí pra gente fazer um... Saldiana aí e tal. Eu fui lá fazer. E o... E era um salão enorme. Assim, todo mundo comendo na hora. Porque ninguém tem o menor... Tato de quando a gente vai botar o stand-up. Antes, durante ou depois da refeição? Durante, obviamente. Então o pessoal comendo a macarronada lá. E eu subi no palco e tinha... A mesa do presidente da empresa aqui me assistindo. E o salãozão de todo mundo... Todo mundo conversando, torando o pau. E eu fazendo assim, mó chateado. Bem no comecinho da carreira. Deve ter uns... Uns quatro anos de carreira. Três anos. E todo mundo assim... De repente o... Assim, tá impossível... Impossível pra mim. Eu tô com minha alma morta nos meus olhos. Vem o presidente da empresa. Pede o microfone. Eu falei, por favor. Quero ir embora só. Ele falou assim... É o seguinte. A gente trouxe o Pedro aqui. A gente pagou pra ele estar aqui. É uma falta de respeito que estão fazendo. Então é todo mundo calar a boca e vai ouvir ele terminar. Nossa, que merda. Te fez terminar. Deu o microfone pra mim. Sem clima nenhum. Sem clima nenhum. Todo mundo com medo de ser demitido. Ninguém mais conversou. Mas também ninguém riu. Então assim, eu não sei... Quem ganhou nessa história. Eu não fui com certeza. Eu fiz tipo uns cinco minutos mais. Ah, tá bom. Obrigado. Nossa. E daí... Terrível. Não foram tão ruins? Não. Teve um que foi num... Num salão de festa de um condomínio. Que foi mais ou menos também. Mas era um negócio... Meio que organizado. É que sempre é bagunça. Esse negócio de evento é sempre um pouco de bagunça. Porque é galera do trabalho que tá... Que tá bebendo. Ou é uma galera de família que tá... Sempre tem muita bebida. Muita galera exaltada. Então dificilmente é um negócio... Ou é um funcionário que tá meio puto de estar ali. Tá obrigado. Então dificilmente é um negócio bom o evento. Mas... Mas não me chamam muito. Eu queria que chamasse mais pra ter mais história. E ganhar mais dinheiro principalmente. É mesmo. Porque é o que eu mais vejo. Eu gosto de ver a desgraça. Não. Tô brincando. Não é que eu gosto de ver a desgraça. Eu gosto de ver essa trajetória. Né? E pra galera saber também. Sim. Que não é facinho também. É. O evento ele é uma parte assim... Necessária. Porém... É difícil ter um comediante que... Consiga fazer bem o evento. Tipo o jogo do Portugal. É um cara que faz muito bem o evento. Sério? Ele tem uma... Um tipo de comédia. Um tipo de... Entrega. Assim. Ele é muito bom apresentador de eventos. Às vezes o evento não necessita de um comediante necessariamente. Mas às vezes de um apresentador. De um cara que mais divirta quem tá ali do que seja um cara de piada, por exemplo. Entendi. Tem que ser mais showman. Acho que é mais isso. Mais Daniel Gentili ali também. Um cara que não sabe... É. Talvez seja um cara que mais conduza aquela noite do que um cara que vai subir ali e contar umas piadas e descer. Sabe? E eu sou mais isso. Sou sumo, conto, piada e... Quando ele subi contra piada, você também teve lá no FDP lá do Danilo. Fiz também. Uma mini fritada. Uma fritada mano a mano. Mano a mano. Daquele é legal, hein? Quer ver se você ganhou ou não? Eu não acompanhei. Quem acompanhou é muito o meu filho que tá ali atrás. Perdi demais, assim. Sério? A primeira vez que eu fui, eu perdi nas duas finais do dia, assim. Que eu... É... Que é tipo uns... São quatro comediantes. Duas semifinal e a final. Eu perdi nas duas finais que eu fiz. Pra quem você perdeu no Sinai? A primeira eu perdi pro... Pra quem foi? Pro Jefinho. O cego da praça. Ah, sim. E... Eu tenho uma gafa com esse cara, cara. Fui cumprimentar ele. Ah, eu fiz essa. Você fez dessa também? Puta, eu não conhecia ele. Tipo, eu não... E eu fui cumprimentar ele. Era um lugar que tinha muita gente. Também. Fui cumprimentar ele e ele não estendeu a mão. Eu ainda fiquei meio puto. Tipo, eu fiz a mão. Fui pulmão com arrogante pra caralho. Coloca uns escuros num lugar fechado. Coloca uns escuros num lugar fechado ainda. Cara, eu me distraí. Fiz e fiquei olhando com a cara dele. Até eu me tocar, cara. Nossa. Eu nem... E o Jefinho, ele tira o óculos. Ele tem um... Ele não tem, assim, um olho de cego. Ele é um olho expressivão. Expressivão. Eu acho que ele enxerga, inclusive. Eu também acho que esse cara... Só que ele meteu essa de é cego. A galera acreditou. E ele vai... Ah, não. Eu sou cego. É. Bate com a bengala, assim. Eu tava vendo tudo aqui. Desgraça. Certeza. Aí perdeu pro Jefinho. Perdi pro Jefinho e... E na outra eu perdi pro Bruno Berg. Esse é o comediante de Minas. Ah, esse eu não conheço. Mas foi legal, cara. O FDP é... É muito legal. É tipo uma fritada... Só que entre comediantes. É... Eu gosto muito, assim, do formato. Tá tendo ainda? Vai ter? Vai voltar a ter? Não. Acho que não vai ter. Não sei. Não sei. Teve... Acho que teve duas edições já. Mas acho que podendo... Voltar pro público na gravação e tal. É. Podendo aglomerar um pouquinho mais. Acho que... Acho que volta. É um quadro bom. Acho que a galera gostava. Muita gente começou a me seguir dali. De... É... Começar a acompanhar. Muita gente veio dali. É. Eu não assistia muito. Mas... Meu filho, por exemplo, era adorado. Pra caralho, assim. É. Muito divertido. Pra quem gosta, assim, do tipo de humor da fritada. O... O FDP é... É um negócio a mais pra você ver e se divertir. É um arrebentando o outro. É um arrebentando o outro sem dó. E, assim... Quando junta dois comediantes que... Por exemplo, se conhecem muito bem. Por exemplo, eu fiz com o Emerson Ceará. É. Eu ganhei dele e perdi o Jefinho. Quando a gente se conhece, é muito mais... Engraçado. É. Quando, tipo, é amigo, assim, se conhece, é muito mais engraçado. Porque eles se começam... Vocês vão os negócios no cara que você sabe que ele não vai ficar puto. É. Mas pra quem vê de fora é muito ruim. É terrível. É. É super ofensivo. É. Então, é... A questão da FDP e da Fritara também. Eu sinto pelo menos isso. É um negócio, assim, de... Todo comediente tem um pouco de... Espírito de quinta série nele, assim. Então, é um espírito de zoeira, de... Apelidar. Não gosta de ser apelido. Vai ser esse apelido. De... Desenhar o pinto na cadeira. E sentou. Ah! E sentou. Não tem nada a ver aqui. Mas todo comediente tem um pouco disso, pelo menos. Um pouquinho, assim. E acho que esse tipo de humor é uma coisa um pouco mais madura, porém ainda conserva um pouco dessa... É uma idiotice. É uma completa idiotice. Sim. E se também é da galera na depressão? Humor? Cara... Tem que ter depressão pra ser? Não. Não tem que ser... Assim, na pandemia foi duro. Foi duro. Nossa, pandemia foi foda. A pandemia... Onde eu sou da psicóloga até, assim. Tava com um princípio de depressão. Mas não acho que tenha que ser depressivo. Acho que isso tem que ser... Escrever todas as piadas. Acho que isso independe... Cara, porque eu conversei com o Thiago... Não sei se você tem depressão. A maga toma remédio desde 12 anos de idade. Não. Isso é um pré-requisito. Não, não tenho. Não é normal. Não, não é normal. É, não tem depressão. Não é normal. Comediante é doente mental. É. Comediante... Comediante não é normal, com certeza. Pro cara ser comediante, acho que ele tem que olhar todas as... As células da sociedade e falar assim... Nada... Eu não me encaixo em nada disso. Eu não me encaixo trabalhando num escritório, num... Num posto de gasolina, num... Nada. Nada me serve. O que me serve é comédia. Então acho que é um pouco isso. Você às vezes tenta muita coisa. Tenta trabalhar em várias coisas, mas... Nada daquilo te encaixa. Você não consegue ser você verdadeiramente. Porque você é uma pessoa estranha. Sim, mas imagina. Se eu tô 13 anos, muitas vezes você deve estar se questionando. Cara, eu vou desarrumar um trampo, de repente. Ah, semana passada, por exemplo. Agora se tiver algum lugar pra eu trabalhar... Currículo... Currículo... Não, porque deve ter sido. Você vive... Desde o começo da sua carreira, você vive de comédia? Ou você teve que sair... É, eu comecei... Tinha 15 pra 16. Então o dinheiro não era exatamente um problema. Morar com os pais, tranquilo. É, morei com os pais e até mudou pra São Paulo. Então eu não fiquei tanto tempo assim... Ah, então você foi expulso. É, eu fui na verdade porque assim... Eu falei, não... É muito bom morar com os pais. É muito confortável. Não, assim... Pra mim, era muito confortável. Porque assim... Responsabilidade zero. Fica ali, acorda. Assim, não trabalhar. Fazia show. Então ganhava um pouquinho ali. O que ganhava... Ajudava um pouco em casa e de boa. Chegou um dia que eu falei assim... Não, eu vou ter 45 anos e eu vou estar nessa porra ainda. Não tem... Eu preciso sair daqui de alguma maneira. E daí... Me forcei a sair de casa e tudo. Daí sofreu todos os perrengues de São Paulo que a gente sabe que... Você já foi pro Raji Forna. Já, é. Já foi. Foi pro centro de São Paulo. Fui pro centro de São Paulo. Não tinha escolha mais insana que essa. Fui primeiro morar com um amigo meu. Que era comediante também. Ali na... Que bairro que era aqui? Campos Elíseos. Que é assim, a mini Cracolândia. Eu falei, tá pouco Cracolândia em volta de mim. Eu preciso de mais. E daí eu fui... Daí eu conheci minha namorada. A gente foi morar junto. Daí a gente foi morar junto na... Aí ali, bem no meio da... Da bagunça. Aí foi duro. E você é curitibano mesmo? Eu nasci em Curitiba, mas eu morei a vida inteira em Araucária. Ah, que é... Do lado. Do lado. Eu moro até hoje em Araucária. Pra mim é um bairro. Ah, Araucária do ladinho... Eu gosto mais de Araucária, na verdade. Acho que é... Tem um... Um quê de interior, assim, que eu... É, eu também gosto. Eu moro no Boqueirão e pra mim... Pra mim, que é de São Paulo, já tem esse quê de interior. Sim, é. Eu não moraria aqui, por exemplo, nem a Paula. Nós devíamos trabalhar. Morar no... É, tem isso também. O que me lembra São Paulo. Eu morava em Moema, né? Então é a mesma coisa que aqui. Prédio. É. O que tinha bar pra caramba, né? Ah, Moema tem bar pra caramba. Nossa senhora. O outro bar que a gente fazia show também é o Willy Willy. Willy Willy. Tem um negócio de arco e flecha embaixo. Super legal aquele bar. E lá foi algumas vezes. Nossa, aquele bar era muito legal. Acho que um dos bar mais legais que tinha em São Paulo de fazer show era aquele bar. Que bar era bom. Que tinha o lugar de show em cima e embaixo tinha o... O arco e flecha. O arco e flecha e as mesas. Isso. Eu não sei como aquele lugar tem arco e flecha. Eu lembro de eu mexer com aquele bebaço. Não, tem a menor... Como é que não... Não dá merda. Não. Deve ter dado alguma merda um dia. O cara não divulga, né? Não, com certeza não. Mas eu lembro de, assim, de algumas vezes tá fazendo um show lá e pá, embaixo. Os caras soltando umas puta flecha. Os caras que sabe, assim, que joga forte o negócio. É, tem os caras que vão lá bancar o profissional. Praticar, não é? Qual que é o arco e flecha lá do Senhor dos Anéis? Os caras acham que é esse hobbit aí, sei lá. É, os caras mandam, né? O cara fica empolgado lá. Chega lá e faz performance. Isso, exatamente. Cheio de frescura. Do lado tem um bebaço, né? É, eu tô zoado. Acertando a cara do garçom aí, quero ver. É, que legal. E... Bom, voltando agora. E agora já tem uma agenda de shows para os próximos. Ou só tem esse por enquanto no quintal? Não, vai ter esse dia 3 de setembro. São a sexta-feira lá no quintal. E daí em outubro... Eu começo a temporada ali no Teatro Barracão em Sena. Perto do Guaíra, ali, na 13 de maio. E... São solo. Não, ali é eu e convidados. Tá. É sempre eu e mais dois comediantes. Tiago vai fazer... Mudou as datas lá também. Vou rodando a galera de Curitiba. E ali vai ser toda quinta-feira. Até final de novembro. Então outubro e novembro. Vai estar rolando toda quinta-feira ali no Barracão em Sena. Então estarei lá. Por favor. E no quintal eu vou também no dia... Semana que vem, né? Semana que vem. Sexta-feira que vem. É. Semana que vem. Vamos ver se eu vou. Provavelmente eu vou. Por favor. Devo viajar. E começandinho, né? Acho que... É aquilo. Voltar. Aproveitar que agora a maioria da galera tá vacinada. Pelo menos com uma dose. Então... Tem que ir voltando aos poucos. Vocês vão rachar. Você vai precisar arrumar emprego. Nossa, graças a Deus. Você vai ganhar dinheiro, cara. Quer apostar? Faço uma aposta com você. Você vai estourar. Quando voltar, vocês vão estourar de fazer show e ganhar grana. Tomara. Essa pandemia foi muito doída. E se tiver empresário esperto, se eu tivesse grana... Falei pro Thiago. Se tivesse grana, eu montaria um comedy fudido. Mas direito. Com toda a estrutura de câmera, pra já gravar todo o show. Fazer um puta canal do bar. Mais ou menos no estilo do Curitiba Comedy. É, fora que hoje em dia virou um negócio que não basta você ter, por exemplo, um comedy club. Você tem que ter a câmera. Você tem que ter o canal. Você tem que saber fazer marketing, rede social. Tudo. Tem que ser completão. E pra ser comediante também, não basta mais você só subir lá e contar piadas. Você tem que... Ah, tem que ter seguidor. Você tem que ter o Instagram. Você tem que movimentar. Parece que você não existe. É. Se você não tiver a internet. Pra mim é horrível. Eu detesto Instagram, mexer nessas coisas. Acho terrível. Eu gosto de subir no palco, fazer piada, testar piada, escrever. Mas hoje faz a diferença. Não tem jeito. Não, com certeza. Mas aí que tá. Olha se o comedy faz esse esquema. O cara monta um comedy na minha cabeça. A ver se a minha cabeça é boa como empresário do humor. Vamos ver. O que eu faria? Montaria bem certinho, sem coluna, pra ter boa visão. Um dos que eu mais gostei que eu fui... Eu não conhecia, infelizmente, não deu tempo. Eu não conhecia o Curitiba Comedy. Mas eu fui muito no comedians. Eu acho que lá formar também a lua. Tem recuo. As versões passadas, né? Não tem pilastra. O foco tem um tamanho bom, uma altura boa. Mas o que eu faria hoje, no mundo de hoje, eu colocaria uma estrutura de mesa de pote, que nem a gente tem aqui, pra já gravar todos os shows. Pra jogar no próprio canal do bar, mas fazer, não o show inteiro, né? Não queima o comediante, obviamente, né? Você fazia que nem o Curitiba fazia. São os tecos que divulgam o comediante e divulgam o bar. Os dois ganham. Você vai fazer mais show, vai valorizar ainda mais o teu passe. E quando você volta pra casa do show, você tá ainda mais... Traz mais público, vamos dizer assim. E o bar fica ainda mais famoso. Eu tô falando alguma besteira? Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Faria o ponta-market. Faria toda uma estrutura de audiovisual e marketing em cima do bar, assim. É, eu acho que só nesse mundo hipotético, assim, sempre vai soltar o vídeo e tem que ver com o comediante antes. Porque às vezes você tá fazendo material, que o material não é que é um segredo, não é que eu vou guardar esse material, mas ele é um material que ele tá pra galera que tá ali. Isso eu sei, isso eu sei. Mas não, grava lá, como a gente falou, essa parte é a parte que eu quero que eu faça no YouTube. Ah, sim. Aí beleza. Não gravar o show inteiro, gravar aquele momento, ó, no tal, quando der tal, deixa, grava. Ou grava tudo e corta só de tal a tal. Não, aí é ótimo. Aí tem que ter. Acho que hoje em dia é imprescindível você ter esse negócio de canal de YouTube, você movimentar ele. E tira das tuas costas, né? Tira da costa do humorista, fica por conta de uma empresa. É importante também o comediante ter, né? É, sim. Mas, por exemplo, você grava e fala assim, você quer tal vídeo? Tô de graça. É, mas é, pro comediante você pega, o cara pega, ó, tá no canal e tá pra você. Usa nas tuas redes sociais, usa no teu canal, replica no teu canal, replica um pedacinho no teu Instagram, no TikTok, quando você quiser. Isso é legal. Entendeu? O clube do Minhoca fazia isso lá em São Paulo, não sei como tá lá agora, mas deve estar ainda. Eles tinham uma câmera dele assim, nada luxuoso, era uma câmera fixa, mas que pegava o palco de boa e gravava o show. E daí o comediante pedia depois, ah, quero a gravação lá, só ele vai pegar. Aí, quer investir na minha ideia? Aqui, ó. Eu tenho a visão de fazer um comedy foda. Quer investir na minha ideia? Só entra em contato aqui que a gente vira sócio. Eu entro com toda a estrutura de vídeo e marketing, pronto, você entra com as birita e com o lugar. Excelente, fechou. Fechou. Cara, eu acredito que isso daria muito certo, cara, pra todos os lados. Ia bombar ainda mais a comédia, sabendo fazer direitinho, ia ser um puta jogo. E eu acho que falta lugares de comédia no Brasil, assim, até antes da pandemia, tava uma cena legal, assim, bem aquecida, mas eu acho que muita gente fala, nossa, muito comediante, muito comediante, muito comediante, mas... Que muito? Se for ver na gringa lá, é... Não, então. Você pensa, pega essa esquina em Nova York, é muito. É cada esquina, e você pensa em quantas baladas sertanejas tem. É. Como é que você vai falar que comediante tem muito? Tem, tipo... Em São Paulo tinha o quê? Acho que tinha uns... Uns seis comediante clubes. Sete, talvez. É muito pouco pra lá. É muito pouco. E, assim, tendo mais comediante, tem mais... A demanda por comediante é maior, então começa a surgir mais gente querendo fazer, mais gente interessada, e isso fomenta tudo. Fomenta tudo. Então, eu acho que Curitiba tinha que ter uns dois, três comediante clubes, São Paulo tinha que ter mais de dez, e fazer vários shows na noite, é... Exatamente. Se você é o bar que você pega, fica lá três horas, menino comídias, entra, consome, próxima sessão. É isso. Eu acho que tem que achar um modelo ideal, assim, de fazer, mas eu acho que eu, por exemplo, acho que a tendência hoje em dia são comediantes clubes menores. Sim. Isso é sempre o tamanho do comediante. É, tipo, comediante, são trezentos, Curitiba, 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 300 e pouco. Acho que... Menor. Menorzinho, 100, 100 e... Depende do livro do Alvará, tem uma variação ali do Alvará, mas 120, tipo, 120 é... É perfeito, assim. E comediante é uma raça muito desgraçada. Quanto pior pro dono, melhor pra gente. Então, assim... Como assim? Agora eu fiquei curioso. Porque a comédia é uma das poucas artes, assim, de performance, que se tiver menos gente, é melhor. Ah, entendi. Então, assim, um bar estruturado pra trinta pessoas, com trinta pessoas, às vezes é um show melhor do que num teatro pra mil pessoas. Porque o stand-up, ele tem algo de íntimo, ele tem algo, assim, de... Eu tô contando um segredo, eu tô falando com você, que você é meu amigo aqui. Eu tô me abrindo, né? É, e às vezes é mais legal, claro, um bar pra trezentas, trinta pessoas, vai ser terrível. Mas se o lugar tiver trinta pessoas e cabe trinta ali, e tá perfeito... O Clube do Minhoca é um exemplo. Cabe em setenta pessoas, é um lugar que não tem como botar mais gente, só que os shows há sempre são muito bons. Sempre, sempre. Então, eu acho que o segredo tá mais, assim, saber atingir um número, às vezes, menor de gente, mas uma galera mais interessada em assistir. Mas eu sei que isso pro dono do bar não é... Eu acho que é melhor pro cara ter trezentas pessoas. Mas se for que nem aquela mecânica do Comedies, que eu acho que é só lá. Eu no Beverly, eu fui, não era assim. No quintal aqui, eu fui, não era assim. Que é, fila, primeira sessão, foi das oito às nove. Você entra, tem uma consumação do bar, o cara já te atende rapidinho, vai treinando o chão, o cara já vai com a maquininha, tchau, já tem a fila da próxima sessão. É, no Comedies os caras trabalhavam muito bem nesse sentido. Eu achava isso genial. Lá era muito bem, e dificilmente atrasava uma sessão da outra. Imagina, com trezentas pessoas dentro de um bar, você conseguir entrar todo mundo, fazer o show, sair todo mundo, entrar mais trezentas. É. Ali, toda a operação do Comedies era muito boa mesmo. Isso que eu acho genial. Aí não tem como que o dono do bar não ganhar dinheiro e o show não ser bom. Mas então, mas o Comedies talvez fosse o único que conseguiria fazer isso. Acho que é questão assim de, é difícil fazer. Alinhar o processo. É, o clube do Minhoca, ele é meio assim, mas o clube do Minhoca, você compra no Simpla. Então, você chega na porta, faz o check-in, sobe, acabou o show, você vai embora. Tendo ou não outro show. Então, assim, não tem, não fica aberto muito antes, não fica aberto muito depois. E, de novo, é ruim pro bar, mas é bom pro comediante. Porque um bar que abre às seis e o show vai ter, vai ser às dez, é ruim pro comediante. Porque o cara tá bebendo desde as seis horas, às dez ele vai tá maluco, provavelmente atrapalhando o show. Exatamente. O cara entra a caretinha, começa a beber, na hora que o show ele tá num nível que não tem perigo. É. E ele sai antes de fazer bosta. Exatamente isso. Até nos comediclo americano, assim, o cara não entra bêbado. O cara entrar, e o segurança vê que ele tá bêbado, ele não entra. Não importa se ele tem ingresso, não tem. Ah, é? O cara não entra. E é tudo assim, que nem o Comedies. O show é às nove, abre às oito, faz o show, o cara vai embora. O outro show é às dez, o cara entra quinze pras dez, consome e vai embora. O show vai embora. É isso que eu acho a mecânica genial. Essa que é a mecânica, assim, porque daí é bom nesse sentido pro bar, porque tem muita gente rodando ali dentro. E é bom pro comediante, porque a plateia sempre tá em ponto de bala. É o McDonald's stand-up, bicho. Você faz o processo. É. Você ganha muito mais. A plateia sempre tá em ponto de bala, e o comediante vai gostar de fazer show. A plateia vai curtir muito mais, porque, porra, é um saco pro comediante quando tem um cara atrapalhando show. Menchendo pra plateia. É. Você tá num cinema lá, tem um cara gritando com a tela. Enchendo o saco, é. Porra, é... É a mesma coisa. É irritante pra caralho. É o mesmo esquema do cinema. Entra, sai, compra a tua pipoquinha, vai lá, assiste o filme e vaza, meu amigo. Não tem mais que ficar enchendo o saco ali. É. Eu acho que essa mecânica funcionaria muito, muito bem. Eu acho que sim. E pretende voltar pra São Paulo depois que é pra baixar ou agora vai ficar por aqui? Casou... É, casei... Eu prefiro aqui, sinceramente. Mas, claro, surge uma... Eu botei na minha cabeça, sim, eu só vou pra São Paulo agora morar se tiver uma proposta muito boa pra mim. É. Tipo, não, você vai ganhar tanto, vai trabalhar em algum lugar de roteirista, ou você... Mas tem vontade de ser roteirista de TV, essas coisas? Eu escrevo pra culpa do Cabral. Ah, é? Aham. Sou roteirista da culpa do Cabral. É... Você precisa estar lá, né? É, não preciso estar lá. Não preciso estar lá. É, então... O que mais você escreve? Assim, atualmente culpa do Cabral, mas eu escrevo... Ah, que se começou, achei que você ia falar mais ou... É, não. Essa é a tática. Você fala a culpa do Cabral, entre outros, né? Aí fala... Ah, não vale a pena ficar citando aqui até. Mas culpa do Cabral é o que eu escrevo agora. Agora, mas sim, se surgir oportunidade de, ah, vem aqui, roteiro, ou... Alguma oportunidade boa, assim, que você vai... Sei que eu vou conseguir viver bem e guardar uma grana. Beleza. Mas eu não vou lá passar perrengue de novo, não, que... Acho que foi... Passou já. Foi lá, porque São Paulo é de novo. Já experimentou. É, São Paulo é... E sim, pros comediantes, o cara que tá lá, beleza, o cara tá lá. Mas quem tá entrando... Até você achar teu espaço, achar tua galera, achar os lugares que você vai fazer. E hoje em dia tem uma coisa que eu tenho observado que não... Meio que morreram os shows de elenco que pagam cachê em São Paulo. Por exemplo, comedians. Tinha lá três, quatro comediantes na noite. Todos recebiam o seu cachê. Beleza. Hoje em dia, os lugares estão apostando mais em shows solo. Então tá o Afonso Padilha, Bruno Luizzi... É... O Nando Viana, então... Lógico que é um retorno mais seguro pra casa, porque vai encher. É... Pro comediante é melhor, que ele ganha mais dinheiro. Mas eu acho que tem toda uma galera, assim, que... Não tá conseguindo fazer shows solo, porque não tem público, ou não tem... Uma hora de material bom ainda. E que eles meio que... Tão num limbo de não conseguir muito trabalho. E eu tô nesse limbo. Então eu acho que São Paulo... Falta o lugar que nem no Comidians. Comedians era um lugar muito legal no sentido de... É... Ele dava trabalho pra comediantes que... Que não tinham estourado ainda, ou que não tavam... Um show solo, encartar em algum lugar. E hoje em dia tá faltando, eu acho... É... Não precisa ser um bar com isso, mas shows mesmo, assim. É, mas vai ver. Logo que voltar o ritmo aí... É... Vai... Um bar. Vai ficar bosta. É, mas acho que voltar a São Paulo é... É inevitável em algum momento. Mas, assim... Agora, agora, não tenho... Prefiro tentar montar, tipo, nosso show aqui, e o show rolar bem. Prefiro ficar fixo aqui e ir pra lá de vez em quando, que... Juntar tudo de novo, ir pra São Paulo e... Uma grana terrível e voltar quebrado depois. Não, sim, total. E especial, você tem algum gravado pra gravar? Tem algum projeto? Eu tô pra gravar um álbum de comédia, que não é uma coisa muito comum, né? Era comum antes no Brasil, tipo, vinil do Costinha, dos Alasconcelos. Do Aritoledo. Do Aritoledo. Tinha uma treta com o Aritoledo na TV. Feia. Feia. Isso foi foda. Mas do quê? Cara, eu era diretor de TV em São Paulo. Uma emissora pequena. Desde o Brasil, lá, era bem... Mas eu gostava muito do ambiente. Foi uma experiência que eu passei lá um ano e meio. E aí, a produtora falou, não, Aritoledo chegou. E meu pai era muito fã da Aritoledo. Falei, pô, vou tirar uma foto com a Aritoledo. Eu não nem tiro foto, mas eu vou tirar uma foto com a Aritoledo só pra mostrar pro meu pai. Legal. Fui lá encontrar o Aritoledo lá no fundão da TV, lá no camarim. Que eu ia explicar como funcionava o programa. Tô chegando no programa do Despe Tini. Tô chegando lá pra cumprimentar ele. Ele tá sentado, assim, com uma cara de muito culto. Eu falei, prazer. Meu nome é Daniel, sou diretor. Ele não me deu a mão. Ele falou assim, é você que vai pagar o meu táxi? Eu falei, como é que é? Só que eu já tinha a fama na TV de ser muito cá na porta. Eu era muito estúpido. Eu era muito estúpido. Sabe como é que é a TV, bicho? Você no banco louco, o nego não te respeita. E eu era mesmo estúpido. Hoje eu sou bem mansinho. Aí eu olhei pra cara dele e falei, como? É você que vai pagar o táxi? Só falta agora eu ter que vir pagar pra vir na TV. Foi cem reais de táxi. Falei, meu amigo, não é comigo, não. E outra, alguém te prometeu que vai te devolver esse dinheiro? Aí ele falou, tem que resolver, porque senão eu vou embora. Então, pois vá. Pode ir. Vaza. Tá fazendo o que é que é ainda, discutindo comigo. Aí a produtora, que já me conhecia, já disse, não, calma, Dani, calma, Dani. Deixa que eu resolvo. Aí beleza. Chegou. Aí eu já peguei e subi direto. Fui direto. Saí de lá, falei, ah, eu já dei a primeira porrada. Agora eu quero ter o aval da chefia pra aloprar. Fui lá na diretoria, a galera puxava bastante o meu saco, eu segurava muito o reggae. Ali, ó, aconteceu isso ali, ficou lá com o Parito Oledo e eu vou descer lá e vou mandar ele embora. Não vou botar ele no programa, não. Só de birra. Aí, não, pode fazer o que você quiser, manda pra casa. Tá bom. Eu desci, eu tô descendo que nem um jato, assim, Pedro. No meio do estúdio, assim, ó. Deu de cara. Aí eu tô entrando aqui por uma porta e entra o DASH. E aí, Daniel, tudo bem? Como é que tá tudo bem? Eu, caralho, já putaço. Aquele filho da puta lá do Alito Oledo veio causar aqui, já vou mandar ele pra casa. Não, peraí, ele é meu amigo. Falei, caguei que ele é teu amigo. Vai embora. Não, 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 o que tá acontecendo? Eu contei. Não, não, deixa que eu vou lá resolver. Aí foi lá, o DASH foi lá e resolveu. Pô, cara, é meu amigo de 20, 30 anos, não sei o quê, tá dando o DASH. E voltou. Aí, não, Daniel, tá dando certo e tal. Ele me contou o que ele fez. Falou o cara. E aí, sabe, no Switcher, você tá ligado. No Switcher, você tem o PA lá, que você aperta. Fala, ó, vai entrar, vai gravar, vai entrar ao vivo, sei lá, a gente dá o comando. Aí eu esqueci. Tá longe? Tá. Aí eu esqueci o PA aberto. Começou o programa. Aí eu falei, porra, o humorista acabou com o clima. Esse filho da puta falando, ele ouvindo. Eu não sabia que tá ruim. O humorista acabou com o humor do programa. Esse filho da puta. E eu comecei a xingar. Aí o Simon, eu falei, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Meu puta. Falei, pô, agora já foi. Agora já ouviu. Aí depois, no final, aquela cara. Ele ficou, meu, o programa inteiro é vermelho de ódio. Eu acho que ele queria muito ir embora. Ele não foi por causa do DASH. Não, não foi porque tinha que pagar o táxi. Pagar o táxi. Você queria receber o táxi. Aí eu fiquei com ódio. Cara, bicho, liguei pro meu programa. Pela da puta. Mas eu não tô... Aqui tem que contar a história é você, né, mano? Não, mas eu gosto de saber. Tu que fode o Aritoledo, eu quero saber. Ah, você não curte ele também, né? Ah, não sei. Mas ele não gosta de stand-up, o Aritoledo. Ah, então ele tem que se fuder mesmo. Muito tempo ele falou mal de stand-up, assim, de... Tipo, diminuindo que o stand-up não era... O que tem, senhor, o stand-up é teatro, não é teatro, assim... Caguei muito grande. Mas ele tem, assim, só que as... Me desculpa, senhor Aritoledo, mas se achar que é piada do Joãozinho tem mais valor que qualquer tipo de piada de stand-up, mesmo que fale de buceta caralho, foda-se, qualquer coisa... Me desculpa, meu amigo. É, na pior das hipóteses, exatamente a mesma coisa. É, na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses. Então, assim, e é um cara que poderia muito bem surfar nessa onda. Porra, bota lá, stand-up do Aritoledo. O cara ia lotar pra... Não sei se ele lota, deve lotar ainda, mas... Eu acho que hoje não mais, mas na época que eu briguei com ele, ele tava bem alto. Isso faz tempo, cara. Então, ia lotar pra caralho. Não custa nada ele pegar esse crevete com um stand-up mesmo, que nem era o do Chico Anísio, do... Conta a história dele ainda, a trajetória dele. Porra, você fala pra caralho, mas ele falou mal de stand-up no tempo. Eu não... Eu não... Eu nunca consumi piada desse tipo, assim. Nossa, meu pai botava na fita do carro lá, sem parar, bicho. Sempre, eu cresci ouvindo o Aritoledo. É, o que eu gostava pra caralho quando eu era criança era o show do Tom. Ah, o Tom. O show do Tom, eu gostava pra... Eu saí de baixo, assisti, eu não entendia nada, mas eu gostava também. O show do Tom é muito bom. Eu não entendia nada, mas eu adorava. O show do Tom, eu achava bom demais. Eu gostava quando ia humorista fazer o cara limpa que seria o do Aritoledo. Só que eu não gostava do cara quando tava assim... Ah, o Joãozinho foi na padaria e comprou... Eu gostava do cara que fazia... Colocava ele na piada. Sim. Então ia lá o... Como é que era o nome daquele cara que ganhou o show do Tom, que fazia show com a gente aqui? Luciano Feitosa. É o cara da freira? Não. Não, não. É um cara... Ele é lá do... De algum lugar do Nordeste, tinha um cabelão loiro pra cima, assim. Não, é assim, esse também faz muito tempo. É que o nome não é estranho. Faz, tipo, 13 anos que ele fazia show com a gente e ele tinha ganho o show do Tom, tipo, 10 anos antes, sei lá, um negócio assim. Caralho. Muito, muito tempo. E ele era cara de piada, piada. Só que ele se colocava na primeira pessoa, na piada. Então, eu adorava. E pra mim, o stand-up, no começo, era meio isso, assim. Era um... Ah, é o cara tá dentro da piada e tá contando os negócios dele. E pra mim, o comediante que ia na televisão, ele era ator. Eu não tinha ideia de que o cara podia subir no palco qualquer um e contar a piada. Então, eu falo assim, ah, eles são atores. Eu não... Eu gostava de assistir, mas nunca me vi fazendo. Mas quando eu vi o stand-up, eu comecei a entender. Tipo, eu vi o Rafinha, o Danilo. Eu falei assim, peraí, esse cara, ele sai da casa dele com essa roupa. E ele sobe num palco, ele conta essas piadas. Ele, tipo, não é um personagem. Ele não tem um figurino, um diretor, um texto que ele decora. Ele escreve isso e ele vai lá com a roupa dele de casa e faz. Nossa, é isso aí. Eu comecei a escrever e comecei a fazer. Então, assim, show do Tom foi um negócio que eu gostava. Saia de baixo, eu adorava. Um negócio que eu amava de paixão era o Seu Crayson, quando eu era criança. Porque você era bom. Putz, o Seu Crayson. Eu pedi de Natal o livro do Seu Crayson. E ganhei o livro do Seu Crayson. Ficava andando de lado pro outro. Era criança, assim, há seis anos. Adorava o Seu Crayson. Então, eu gostava. E depois o Seu Crayson, né? Foi, assim... Sabe o que? Eu nunca fui... O Arito Ledo, meu pai, escutava, eu não achava graça. Meu pai chorava de dar risada, repetindo as piadas. Mas show de personagem nunca me atraiu muito. Exceto alguns que são muito icônicos. Por exemplo, hoje, não tem como não dar risada do Claudio em Gogó. Sim, sim. Você entendeu? Do Matheus Ceará. É, quando ele faz... É muito... Os caras são muito... São muito... Mas eles também convergem bem com essa questão do stand-up. Eles se colocam... É quase um stand-up do personagem. É um stand-up do personagem. Então, eu acho que é uma linguagem bem brasileira, assim, de stand-up. Porque, às vezes, a gente fica muito... Ah, Estados Unidos, como é que eles fazem lá fora? Mas o Brasil, ele tem a sua própria escola de humor e a gente tem que conversar com ela também. Sim. Mas eu ainda prefiro o cara limpa total de... Ah, eu também. Eu também. Ainda acho... Por exemplo, da praça nunca me... Pouquice, não dava risada. Ainda mais porque toda semana é meio igual. Zorra nem se fala. Eu achava aquilo um lixo. Não, o zorra era duro. É o anânime, né? É. Mas a praça mudou muito. A praça tá divertida agora. É, agora tá... Eu vi o Carlos Alberto Corrafinha falando. Ele agora tá botando uma parte de gente... A praça tá muito legal. Não tá aquele negócio sempre a mesma coisa. Apesar dos personagens repetirem, mas não tem aquele negócio de... Oh, coitado! E toda semana é a mesma coisa. Deixa eu saber. O que era o zorra, né? Que era o chato do zorra era isso. Mano, é muito chato. Era o olha a faca três vezes no mesmo quadro. Tipo, sério. Você não... Muito ruim. Não vai pra frente isso. Muito fraco, muito fraco. E aí, isso aí nunca me atraiu. Quando eu comecei a curtir comédia, quando o stand-up ali do Rafinha, do Diogo, do Danilo começou a surgir e demorei pra sacar. Então, o que eu contei que eu conheci o Diogo na TV, eu nem sabia quem ele era. Ah, comédia... Eu sabia que ele... Olha a referência que eu tinha. Que ele era... Ele era o Loro José da Luciano de Menes. Ah, foi agora, então. Faz pouco tempo. Seis anos. Faz tão tempo assim. Seis anos, é. E eu não. Até ali eu não tinha muita... Eu sabia já pouco de stand-up, mas não tinha noção. Na época eu já até era amigo do Santi, mas eu também não tinha essa proporção ainda. E aí eu fui e comecei a consumir a partir daí. Tanto que eu não conhecia o Diogo. Ele já era uma puta referência. Sim, pra caralho. E eu não tinha nem ideia de quem ele era, assim. É, o Diogo foi um dos caras, assim... Não é, o cara é gente boa. Vou trocar ideia e trocar ideia. É, então. O Diogo é um dos caras que não só ele começou o movimento de stand-up, como ele foi o primeiro cara a levar o stand-up pra fora da bolha. Quando ele foi lá no Jô e o vídeo dele foi no... Subiram no Jacaré Banguela, lá no site. E daí espalhou e começou a lotar o show dele aqui no... Era só o que faltava em Curitiba. Então, não só ele começou esse movimento, como foi o primeiro cara a precequecer a... Até um... Uma visibilidade mais nacional. Uma visibilidade. Uma visibilidade. Exatamente. Porque a internet era muito fraquinha naquela época. Era muito fraca. Pouquíssimas coisas que rolavam. Quanto tempo nós temos aí? 58 anos pro final, já. Cara, eu tenho dois clichês aqui que eu pergunto. Primeiro, eu vou colocar um de fundo, né? Curitiba Podcast. É... O que você mais gosta em Curitiba, no contexto geral... Mais gosto em Curitiba? É, pode ser clichê. Ah, o trânsito. Não tem trânsito. Ah, beleza. O parque. O mau humor de todo mundo. Eu gosto do mau humor de todo mundo. Gosto. Eu gosto do mau humor porque eu sou mau humorado. Então, eu me sinto... Ninguém invade o meu espaço. Eu acho que o curitibano, ele tem isso. Ele não invade o espaço alheio. Alheio. E eu gosto disso. É cada um por... Se você sair de casa em Curitiba, 8 horas da manhã... E você não quiser falar com ninguém e voltar pra casa 8 horas da noite, você não fala com ninguém. Então, isso eu gosto muito. Tem dia que você não quer falar com ninguém. Então, eu gosto disso. O curitibano, ele não atrapalha... Ele não invade o espaço do outro. Não, isso é legal. Eu gosto disso. E agora, eu sempre pergunto... Você que tá casadão agora, onde é que você leva de vez em quando pra fazer... Pra reavivar a chama? Pra reavivar a chama? É. Boa pergunta. Não vale estar em show, hein? Tem que ser mais criativo. Então, eu assim... Se bem ser, eu casei durante a pandemia. Então, eu não digo muito tempo de levar em lugar nenhum. Ah, tá. Entendeu? Mas... Se for levar... Se for levar... É... Levar pra comer. Em algum lugar legal, assim... Chuascaria é bom, hein? Vira a chuascaria... E daí... O que vem depois... Isso aí é detalhe. Você não precisa me dar essa informação. E claramente um cochilo depois. Depois é dormir. Com a calça um pouco aberta. Valeu, Pedrão. Obrigadão. Obrigado, Daniel. Dispondo... Como é que fala? Você que escreve. Dispor. Dispondo do seu tempo. Dispondo do meu tempo. Dispondo do seu tempo. Galera, valeu. Se inscreve de novo. Vou pedir se inscreve aqui. Dá uma força. Eu nunca falo aqui dos meninos da Demand Makers que estão me assessorando, me ajudando muito com esse projeto. Tá bom? Então, até o nosso próximo encontro aí. Valeu.